Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom, e hoje, como vocês podem ver, estou aqui com o meu sketchbook cheio de desenho e eu vou fazer um estudo de desenho com vocês, tá? Então, eu vou tentar desenhar algumas coisas que eu tenho dificuldade e vou gravar o processo aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá! Bom, eu vou usar grafite para o vídeo de hoje, pegar um lápis 2B para poder fazer o desenho. Bom, primeiro, eu vou começar com a pesquisa, né? Então, uma dica que eu dou para vocês é sempre procurar referência, porque a partir da referência você ganha mais referência visual, né? Com isso, facilita muito mais na hora de você desenhar. Então, eu vou tentar reproduzir esse desenho de mãos aqui. Bom, é algo que eu sempre tenho um pouco de dificuldade para fazer, porém, é algo que eu gosto muito de tentar reproduzir, tá? Então, vamos tentar encher essa folha aqui de mãos, tá? Então, bora lá! Bom, então, uma dica, né, para a gente desenhar a mão, né? Sempre tentar começar pelas formas geométricas, né? Eu acho que essa é a dica principal, assim, para quem quer aprender a desenhar ou começar a desenhar coisas que, elementos, né, que tem mais dificuldade. Sempre tentar desenhar pelas formas geométricas, tá? Então, vou começar aqui no meio aqui, fica mais fácil. Tchau! 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 Mas nessas outras aqui, a gente já viu que já conseguia alcançar um pouco a proporção. Lógico, não está 100% parecida com a imagem de referência, até porque o objetivo não é esse. Eu acho que quando a gente vai pegar desenho para estudar, o objetivo é a gente tentar assimilar as formas e compreender um pouquinho mais como que funcionam as formas e a anatomia que a gente está observando. E não em realmente copiar igualzinho eu estou vendo. Até porque cada um tem a sua forma de abstração, a sua forma de assimilação. Então, eu acredito que, de certa forma, a gente vai aprendendo conforme a gente vai treinando o nosso olhar. E essas mãos que estão segurando o cigarro são muito boas para a gente poder assimilar as formas. Eu acho que não tem um jeito mais bacana de a gente conseguir reproduzir esse tipo de forma, do que realmente pegando e fazendo e vendo o que dá certo e o que não dá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ó, uma dica que eu vou dar aqui pra vocês, começar desenhando da folha de cima pra baixo, porque agora eu vou, que eu tô subindo aqui, tá borrando tudo, ó, o dedo tá todo sujo de grafite. Mas faz parte, o sketchbook é pra isso mesmo. Então, ó, sempre tenta encontrar as formas geométricas e encontrar um pouquinho mais de proporção, tá? Sempre tentar trabalhar com a mesma proporção que você tá enxergando, entendeu? Eu acho que o desenho acaba se tornando um pouquinho mais tranquilo do que ele realmente, né, possa ser. Então, essa mão aqui eu já tô fazendo ela um pouco diferente. E é isso, pessoal. Assim, a gente vai percebendo o que tá certo, o que não tá certo e a gente vai ganhando mais confiança. E é isso, pessoal. Nossa, essa aqui tá difícil. Vamos apagar e fazer tudo de novo. Falei pra vocês, assimilem as formas geométricas e eu mesmo não tô seguindo o meu conselho. Então, eu vou tentar fazer de novo essa mão aqui. E aí, essa parece que foi mais fácil de fazer. E tá faltando uma só. Faltando essa aqui de cima. Então, vamos lá pra nossa última mão. Mesma coisa, vamos começar aqui com um pequeno retângulo. Tchau, tchau. E essa aqui foi mais complicada. Bom, pessoal. O estudo de mãos ficou assim. Eu acho que eu consegui capturar bem a essência das poses das mãos, mas ainda tenho que melhorar bastante. Então, por isso, eu tô trazendo esse vídeo de estudo aqui com você, pra que isso te incentive a estudar um pouco mais de desenho também, tá? Então, eu vou trazer mais vídeos de estudo de desenho, né? Chegando aqui, fazendo desenho com uma música mais tranquila de fundo, pra você se inspirar e tentar desenhar também, tá? E quem quiser praticar essas mãos que eu fiz, vou deixar a imagem, o link dela na descrição pra você tentar praticar, tá bom? E se você conseguir fazer alguma dessas mãos, ou todas elas, e quiser postar e me marcar no YouTube, nas redes sociais, no Instagram principalmente, pode me marcar lá no Instagram que eu reposto e divulgo você, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu achei um pouquinho difícil, né, igual falei pra vocês, por causa das poses, mas desenho é isso. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, senão a gente não evolui no nosso traço, na nossa observação, né? Pra gente poder melhorar a nossa aprendizagem no desenho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Aguardo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai comentar um pouquinho mais sobre pintura e história da arte, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!